Quantos casais você reproduziu ano passado, com quantos casais? Eu trabalhei com 40 casais e em torno de 180 filhotes, uma média um pouco abaixo de 5, é um número que ainda pode ser melhorado, mas... O importante é a qualidade das tuas aves, que eu estou observando, e a saúde e o bem-estar. Apolo 14, árvore lunar, é o Biu, pessoal, o Biu chegando na cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, levando os criadores do Brasil. Ampligem, o melhor laboratório do Brasil, criatório 3 ases e 1 coringa, psittacídeos de qualidade para você, Laurence Leonardo, sempre apoiando a ornitologia, Ricardo Zilho Renófio, de Neufemas a Papagaio do Congo, Márcio Sala, do Condado das Exóticas, mentorias personalizadas para criadores, Criatório Col, atua como biólogo na abertura de criadores comerciais, Choque Master, UTAs e chocadeiras de qualidade, Bio Supreme, a melhor farinhada do Brasil, RV Buds, Ringnecks e Agapornes, o criatório mais moderno que você vai ver aqui. Grupo Zovete, assessoria para aberturas de criadouros comerciais, comercial Pena Firme, mais de 3 mil itens para sua ave, belas aves, misturas de sementes selecionadas para todos os tipos de aves, Criadouro Vergani, especialista em ringnec, criatório ideal, psittacídeos de uma variedade impressionante, e Horizonte Pet Story, semente germinada e muito mais para a sua ave. E o nosso canal é de verdade a vitrine dos criadores do Brasil, e chegamos na cidade de Santa Rosa, então aqui no Rio Grande do Sul, para visitar o Douglas. Douglas, que bom, né? Se encontrando sempre lá na Soco. Certeza. E o Douglas agora aqui no nosso canal, mostrando os seus canários, com o nome, olha que nome legal, hein? Canários Farropilha, hein? Uma homenagem aqui no Rio Grande do Sul. Farropilha tem muita história, né? Exatamente. E você começou com história. Olha, então Douglas, seja bem-vindo, fico feliz. Eu sei que o teu dia foi puxado, não foi fácil nos receber, você deu um jeito. Então seja bem-vindo a uma região, se muita gente não te conhecia, presta atenção, agora milhares de pessoas vão te conhecer, hein? Olha aí, ó. Olá, olá a todos os amigos. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Sem dúvida nenhuma, uma honra poder estar recebendo vocês, e mostrar um pouco, né, da nossa realidade aqui do dia a dia do criatório, falar um pouco dessa paixão aí que a gente tem pelos canários já há alguns anos, né? E poder, de alguma forma, contribuir aí com essa conversa bacana aí com vocês. Que coisa boa, né? E o nosso canal é isso. E agora, pessoal? Assim, o Douglas, ele cria canários e é com fator. Que, como eu falo sempre pra vocês aí, é um canário que tem um pouco mais de dificuldade no cuidado, né, Douglas? Fala um pouquinho assim, porque depende muito da alimentação e do que você vai dar, né? A cataxantina, a quantidade, menos ou mais, pra sair o padrão com o campeonato, né? Exato, né? Desde o início da criação, né? Como normalmente todos que iniciam a criação, começa com diversas cores e depois vai tomando gosto, entendendo mais do negócio e começa a focar. Então, eu iniciei em 2017 a criação e já em 2018 eu fiz a virada totalmente pra canários com fator. No primeiro momento, os linha clara intenso e nevado, vermelhos intensos e nevados e um ano depois também entrando com a série dos ágatas clássicos com fator, né? E aí a criação da série completa nesse caso. A questão dos canários com fator, sem dúvida, né? Especialmente quando se fala nos canários de linha clara, é um desafio muito grande de você fazer um pássaro no padrão, né? Que o manual busca, né? E aí entram diversos fatores que muitas vezes a gente acaba achando que é só na alimentação, mas a genética, sem dúvida, tem um peso muito grande. Fazer um plantel competitivo de linha clara com fator a nível de concurso é um desafio e isso também é aliado a manejo, né? A manejo nutricional, a manejo sanitário, mas também os cuidados, né? Da questão de colorir adequadamente esses pássaros, né? E vamos ver o colorir adequadamente que é um dos detalhes interessantes. Vamos chegar lá, Liminha. O Liminha vai chegar na tela, vamos começar a mostrar. Douglas, o que me chamou a atenção? Pessoal, pra vocês que estão do outro lado aí, eu sei que estão sentadões aí no sofá, no notebook, também no celular, assim, ó, nós estamos no mês de março de 2024. O que que acontece? Os canários estão todos na muda, mas mesmo assim o Douglas nos recebeu. Então, é claro que eles não vão estar com a pena aí 100%, mas já dá pra ver a qualidade das aves mesmo assim. Então, Douglas, fala pra nós, aqui são filhotes já de 2023, né? Fala pra nós, então, o que tem nessa voadeira, nesse momento aí. Exatamente, né? Eu procuro, num primeiro momento, conforme os filhotes vão sendo separados dos pais durante a criação, eu não separo por cor, né? Eles vão indo por tempo de vida deles, então, nesse período onde já está mais avançada a muda de penas, é que eu começo a separar nas voadeiras já por cor, né? E a gente mesmo tendo bastante pena de ninho ainda, como a gente fala, né? Os canários já começam a demonstrar um pouco já do seu potencial, e essa muda vai estar totalmente concluída daqui, pelo menos, 60 dias pra frente, aí, quando a gente vai ter condição de fazer uma seleção melhor, né? Mas essas voadeiras que a gente está vendo agora são alguns filhotes de vermelhos intensos e nevados e ainda misturados por sexo, né? Não estão separados entre machos e fêmeas. Ainda está no processo inicial, vamos dizer assim, mas aqui você vai reproduzindo, no caso aí, os intensos e os nevados com fator, é lógico, aí pode ficar misturado, porque até o acasalamento é feito assim, né? Exato. Para tirar um bom canário, no caso, na linha com fator ou sem fator, no caso, precisa colocar sempre um intenso com nevado, é isso? O ideal é o acasalamento normal, intensos com nevados, mas, eventualmente, existem alguns trabalhos também onde se trabalha nevados com nevados, buscando algumas características específicas, né? Ah, você pode trabalhar também. É possível, é possível trabalhar também. Eu, normalmente, acasalo intensos com nevados, né? Mas a gente sabe que, de maneira geral, existem trabalhos nesse sentido também. E a divisão por sexo e por qualidade do que vai ser aproveitado para plantel e para concurso é uma seleção um pouco mais à frente, realmente, quando eles estão em fase de concluir a muda de penas, né? Isso. Agora eu quero passar na próxima vadeira acima, porque você também trabalha com os Agatha e você está com uma série completa já dos Agatha, é isso? Exato. A gente tem a série completa dos Agathas. Essa que está na imagem agora são os Canela, Amogno, Vermelho, Mosaico, Macho, Filhotes, dessa última temporada, né? Que são as cores que eu crio. Tenho a série completa dos Agathas, Vermelhos, Linha Clara, Intenso e Nevado, e Canela, Amogno, Vermelho, Mosaico, Machos e Fêmeas. Essa que a gente está vendo agora são os Canela, Amogno, Machos aí, né? Que a gente tem nos Mosaicos, tanto os Normais quanto os Marfins. Eles estão misturados nessa gaiola nesse momento, porque ainda não estão separados, né? Lembrando, pessoal, que sempre aqui a criação, o Canaril, aqui do Douglas, é 100% com o fator. Vocês estão vendo as imagens? Vamos chegar na próxima voadeira. Aqui nós temos alguns Agathas adultos, né? São machos aí de Agatha adultos, que estão também no seu processo de muda de pena. Aqui também estão tantos os Normais quanto os Marfins, né? E nessa gaiola de cima tem uma gaiola de Agathas, tanto intensos quanto nevados, Marfins filhotes, dessa última temporada agora, né? Aqui são os Marfins, então. Esses são os Marfins dos Agathas, Intensos e Nevados. Lembrando que todo campeonato que você participa, então, se você tem uma série completa, tem uma chance melhor também de competição, né, Douglas? Exato. Quando se busca um vencimento da série, é importante que você participe em todas as cores, na maior possibilidade que conseguir, né? Tanto nos individuais quanto nos quartetos, para que vá somando pontos e alcance o objetivo aí de poder, talvez, ganhar uma série, né? Assim, mais um detalhe. Aqui nós estamos filmando, então, filmando os adultos nessa voadeira, né? Logo abaixo são as fêmeas, isso, né? Tem fêmeas adultas na intermediária, essa que agora está na imagem são machos, né? Também misturados por cores, mas todos... Agora são machos. Todos machos adultos. Aqui tem Agatha, Intenso, Marfins, tem Mosaico, tem Linha Clara, e tem também macho de canela morno aí misturado também. São os machos que estão nesse processo de muda de pena dos adultos, que também é uma fase muito importante para que eles façam a recuperação, tenham o máximo da nutrição disponibilizada, né? Para que esse processo, que é bastante frágil para o canário, que ele consiga concluir com o máximo da saúde possível e saúde, sem dúvida nenhuma, vendo uma nutrição adequada, né? Já vamos falar da nutrição, mas antes vamos mostrar uma voadeira aqui, são fêmeas, né? Aqui embaixo são fêmeas. Vamos mostrar as fêmeas, não podemos... Porque sem elas não acontece sem a reprodução, né? Aqui também as fêmeas adultas, mostrando assim, Douglas, que você faz esse trabalho, você deixa em voadeiras, então, bem tranquilos para descanso, né? Exato. Machos separados das fêmeas, para depois voltar na reprodução depois, né? Então, da casalamento. As fêmeas, os machos, a gente já falou da importância, mas as fêmeas têm um desgaste muito grande, né? Durante o período de cria, o processo de postura, de criação dos filhotes, todo esse envolvimento, é, elas chegam no final da temporada realmente necessitando de um merecido descanso e que seja dentro de uma limpeza adequada, nutricionalmente atendidos, para que eles passam por esse período e assim que a gente voltar ao período de acasalamento estejam prontos para mais um ano de criação. E um detalhe, né? Aqui nessas fêmeas, aqui também tem os vermelhos, as vermelhas intensas, as nevadas, né? E tem os agras também, né? Também. Esses estão misturados e aqui logo acima, nessa segunda voadeira acima, a gente pode ver um grupo de machos de linha clara, né? Também todos adultos, que já estão aí num processo mais adiantado de muda também, já estão com uma plumagem mais recomposta, né? Uma plumagem já mais recomposta e aqui todos machos adultos, tanto vermelhos intensos como nevados, né? Olha, pessoal, como chama atenção, já estão no processo quase final da muda para vocês aí perceberem a diferença, então, nos canários. Claro que é um período agora de muita tensão, assim, falando em muita tensão, O que você fornece para as tuas aves, assim, de alimentação, Douglas? Então, já fazem mais de três anos agora que, por uma real necessidade de melhorar a nutrição dos pássaros, que eu trabalho com toda a linha da BioSupreme, desde farinhadas até a questão das misturas de semente e quando se busca uma nutrição completa, mais de três anos atrás, como eu falei, eu consegui encontrar nessas linhas, né? Então, hoje, dentro da composição de sementes que eu, particularmente, não abro mão, né? Eu gosto de trabalhar com semente, mesmo se tratando de colorir canários de linha clara, eu tenho o cuidado, claro, de fornecer de uma maneira que não interfira nos resultados, mas todos eles comendo sementes de alta qualidade, né? Durante o período de criação, a canários 1 e agora, nesse período, exatamente, eu estou trabalhando com a canários 3, que é uma mistura bastante semelhante a canários 1. E as farinhadas, né? A adequação de ter uma linha de farinhadas que você pode trabalhar as duas fases, tanto de reprodução, quanto na parte de reestabelecimento da plumagem dos adultos, quanto também da muda de pena dos filhotes. Trabalho, então, com a ultra flocada, que é nutricionalmente completa, além de vir com pedaços de maçã natural, ali, desidratada, que no momento que você reidrata, você tem uma alta atração dos pássaros. E também, a veloté muda, neste momento, e a veloté cria mais no período de reprodução. Então, são linhas de farinhadas e sementes que atendem nutricionalmente os pássaros durante todas as estações do ano. E com algo que eu considero muito, que ficou fantástica nessa linha da veloté, que é os protetores hepáticos, toda essa questão do cuidado do organismo do pássaro, né? Para que tenha uma plumagem de excelência, que tenha patas preservadas, né? Por não ter problemas relacionados aí à fígado, enfim, toda a questão que a alimentação acaba interferindo. Então, você pode ver que é uma alimentação bastante padrão durante todo o ano e os canários conseguem manter um padrão de plumagem. Medo na muda, né? Estão bem de saúde. Muito dispostos, né? Muito bem posicionados aí. E um detalhe, Douglas, você fornece alguma coisa de verdes, frutos, assim? Como é que é o teu dia a dia? Em algumas fases, em específico, como agora na muda, é importante, mas de maneira bastante aleatória. Não está na rotina da alimentação. Certo. Até porque dentro destas farinhadas que eu trabalho, a ultra-flocada vem muito para atender isso, né? A gente já tem aí o atendimento à demanda dos pássaros via farinhadas premium aí que a gente trabalha no plantel, né? Então, é bem sentido uma nutrição completa. E com quantos casais você reproduziu ano passado? Com quantos casais? Eu trabalhei com 40 casais e em torno de 180 filhotes, aí uma média um pouco abaixo de 5, né? É um número que ainda pode ser melhorado, mas... O importante é a qualidade das tuas aves, que eu estou observando, e a saúde, né? E o bem-estar, que para canários, né, Douglas, é muito importante. Mas assim, ó, um assunto que todo mundo tem curiosidade e estamos aqui nesse paredão. Pessoal, os campeonatos brasileiros lá em Itatiba, os abertos em todo o Brasil, a gente está aqui torcendo, junto com todos vocês que estão nos assistindo, que logo, logo, né, voltem os campeonatos de canários e também de todas as aves aí que tem em todo o Brasil. Fala para mim, você já está com alguns aqui separados, e assim que começa o processo, então, para campeonato, separando as aves para elas ficarem no padrão, é isso? Me explica um pouco isso. Exatamente. Nós, criadores, é, estamos aí ainda vivendo uma expectativa e com um pensamento positivo de que volte esse ano, né? A gente, nos últimos anos, tivemos alguns percalços aí em função de pandemia e gripe aviária que nem todos os anos está sendo possível. Isso. Mas eu acho que o foco maior na melhoria genética e que em algum momento a gente vai estar podendo colocar os canários na mesa de novo, continua, né? E aqui esse processo inicia justamente disso, de começar a tirar das voadeiras alguns exemplares, fazer a individualização e poder dar um cuidado, né? Da questão da plumagem, já individualizados, a gente evita que pelo contato com os outros na voadeira tenham algumas penas quebradas e tudo mais. Então, é um início realmente de um processo e depois, já com a muda de penas concluídas, eles passam por mais um filtro, né? Mais uma seleção para escolher os exemplares que realmente vão aos concursos para competir, né? Meu irmão, me fala desta voadeira aí que você separou, lá mesmo, Maurício, isso aí. Aqui tem algumas fêmeas, né? Elas ainda não estão totalmente individualizadas, estão em grupos, né? Mas são quatro fêmeas de ágata, vermelho e mosaico, né? Então, são algumas fêmeas ainda em processo de muda também, mas como nos mosaicos as fêmeas também concorrem, né? Então, elas já estão aí nesse processo inicial aí de separar e em breve aí a gente já deve estar vendo quais que são as de maior potencial e que vão ser individualizadas também. Mas tem uns lá já individualizados, lá vamos mostrar no começo, olha aqui, ó. Tem uns aqui já no processo, olha lá. Isso, são ágatas intensos e nevados, esse em especial com ágata vermelho nevado, que já está aí individualizado e a questão dos ágatas, né? A gente já começa de observar algumas características específicas da raça nesse processo de finalização de muda, a questão de tonalidade de melanina, as características que se busca nas estrias de um pássaro como esse, a questão de calota bem destacada, a questão de bigode, né? Então, é um pássaro que já começa a mostrar um potencial vai para a individualização para a gente preservar o máximo da plumagem e você fica na observação. Na observação de depois definir quem que vai a concurso, né? E tem outro, ó. Aí também, um nevado. Nevado. Você gosta dos nevados, né? Aqui tem mais, ó. Subindo aí tem os intensos, as ágatas. Que o intenso, né? Ágata intenso, isso. Pois é, é isso aí, pessoal. Como é bom mostrar o trabalho, como é importante, como são importantes os campeonatos, a participação. Você que está aí, tenha paciência que logo, logo, com as medidas que precisa aí, claro, de todos os cuidados, vai voltar. E é isso, pessoal. O mundo da unitologia, né, Douglas? Ele é importante. A gente gosta muito. E que bom que você nos recebeu para passar, né? Mas antes de encerrar, eu quero falar aqui um pouquinho, ó. Chega aqui, Maurício. Eu quero mostrar quem ajuda nós aqui nas viagens, na Biosupreme, com a Volute, também a Ultra Flocado. Lembrando que você é distribuidor, né? Exato. Essa questão... Aqui na região, né? Essa questão da distribuição da Biosupreme, ela é bastante recente. A gente está falando agora de janeiro para cá. E muito alinhado aquilo que eu contei antes, durante a questão da importância da nutrição. Eu já sou usuário, né, de Biosupreme, há mais de três anos. E a oportunidade surgiu justamente para ter a disponibilização de um alimento de alta qualidade aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul. E para o pessoal adquirir com você, eu vou deixar o teu contato no topo do chat do vídeo. Aí o pessoal entra em contato que aqui na região de Santa Rosa, aí, então, é com o Douglas. Choque Mastro, pessoal. Um abração lá para o Vanderlei. Choque Mastro.com.br Também com vários itens importantes para a sua ave. Inclusive, agora, as chocadeiras da Brincy. E olha quem que está aqui. Ô, Maurício, chamou os bonitões? Chega aqui. Olha aqui quem está chegando. Olha aqui, Joãozinho, Valério. Chega aí, Valério. Bem-vindo, Valério. Olha que satisfação a gente poder viajar, viajar pelo Brasil. O Liminha estava pedindo para nós viremos para cá. O Liminha é o Liminha, né? Viajar pelo Brasil com essa parceria enorme com a Ampligem. Fala um pouquinho, porque criadores de canários têm, assim, com o passar dos anos, não se usa muito sexagem, por exemplo, porque vão muito, vamos dizer assim, na aparência ali do bumbum e coisa e tal. Mas a Ampligem está focando nisso também. A importância de fazer a sexagem para você poder trabalhar essas aves antes. Então, acho que é interessante passar para as pessoas, né, Valério? Não, é importante falar, Cláudio. Apesar, assim, dos criadores terem já desenvolvido técnicas de você sexar os animais sem precisar fazer a sexagem molecular, que é a sexagem por meio do DNA, ainda assim, são animais que não têm dimorfismo sexual aparente. Não é tão fácil assim. Requer uma certa experiência, requer um certo cuidado e mesmo assim é uma técnica que ela é menos sensível do que a sexagem molecular por meio do DNA. Então, é normal que mesmo você acertando várias aves acabe errando algumas, né? Hoje aqui mais cedo, mesmo em off, vim conversando com o Douglas, falando assim, não, esse daqui, como é que era? Um macho que virou pênue? Um macho que virou pênue. Um macho que virou pênue. E a importância e tal, né? Apesar de você conseguir fazer reversão hormonal nas aves, né? E isso não é o que aconteceu. O que aconteceu que infelizmente, realmente, ali na hora da sexagem, né? Acabou se equivocando, né? E pra nós, Cláudio, acontece muito às vezes, assim, a gente tá conversando principalmente com criadores de canário, são poucos os criadores de canário que fazem sexagem, mas, comparado aí, vamos falar, uns cinco anos atrás, hoje já tem muitos, né? E por que o pessoal acaba procurando a sexagem? Justamente por causa desses erros, né? Porque, assim, a partir do momento que você faz a sexagem pro laboratório, não é mais você que tá falando, olha, esse é um macho, esse é uma fêmea. Quando você tá, então, fazendo a transferência desse animal, você tem um terceiro atestando o sexo daquela ave ali, né? Então, além de você, assim, evitar os erros, você também acaba tendo uma certeza melhor na hora de você passar pro teu cliente aquela ave sexagem, aquela ave sexada, né? E é muito engraçado que aconteceu assim, vezes, né? Do criador contar pra gente, né? Que ele, antes, quando ele não fazia sexagem ainda, dele ter sexado e ter, por exemplo, vendido uma fêmea, vendido um macho, vendeu um macho de uma determinada genética, isso atravessou o país, né? Foi mandado pra longe e daí de repente lá o cara fala assim, olha, tá botando o ovo aqui, né? Aí perdeu, E um detalhe, Valério, que é bom passar, é bom passar pro pessoal que pode se reunir em grupos, pessoal, criadores de canários, pode se reunir em grupos maiores, comprar um volume maior de sexagens, até porque o pessoal fala, ah, mas o canário tem um valor agregado menor, não compensa. Mas fazendo nesse sentido de fazer uma agregação melhor entre criadores, vai baixar os valores e você podendo sexar. E a sanidade também, né? O exame de sanidade é importantíssimo. É muito importante, né? Estava ouvindo o Douglas falar e ele falou da questão do manejo, tanto do manejo nutricional como também o manejo sanitário, aqui, Douglas, a gente já pôde ver a tua preocupação com a sanidade dos animais, então princípios básicos como os animais não ter contato com as férias, isso é muito importante, né? A questão da sepsia, tudo muito limpo, né? Mas é claro, tem essa parte, né, da limpeza que a gente consegue ver a olho nu e tem aquela parte que a gente não consegue, que são justamente os micro-organismos. Aí que entra o laboratório. Conta com o laboratório, conta com o ampligênio, que é o que nós queremos. É o que eu sempre falo, nós queremos ser os olhos de vocês dentro do criador para ajudar vocês a verem aquilo que vocês não podem ver sozinhos, né? É como se a gente fosse aquele óculos de garrafão. Então está aí, né, Valério? O pessoal lançando aqui no canal, o pessoal de canários de todo o Brasil. Entre em contato com o ampligênio, vai ter novidades, vai ter coisas interessantes no segmento de canários para exames de sexagens e de sanidade. E o Joãozinho, o Joãozinho, já vai começar. O que você vai entregar lá para o Douglas? Isso aí. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Douglas. Meus parabéns. A gente é do Douglas que está aqui. O plantel realmente está especial. A gente gosta de ver um criação que está seguindo o manual. Chegar aqui do ladinho é preciso. Está avançando na criação, cada dia mais, escolhendo aí a alimentação correta. Que nem o Valério falou, toda a parte de sanidade sendo respeitada. Isso para a gente é excelente. Só faz melhorar ainda mais o nome da ornitologia, o ramo da ornitologia pelo Brasil. E para ajudar você a manter ainda mais a sanidade do seu plantel, a gente viu que você realmente estava em conta, a gente vai te presentear um voucher da Antigen de R$ 201,00 de desconto para qualquer exame preventivo dentro do nosso site. Com qualquer exame preventivo que você queira fazer de saúde dos seus animais, tem um voucher de R$ 201,00 para você comprar lá. Para você comprar lá. Estamos te dando também 10 sexagens para você poder sexagem de mais 10 animais criados. Não tem mais perigo dos... Bom, vamos dar uma pulseria para o próximo minapéu. Você pode usar no braço, pode usar na... Tem gente que tem o braço muito grosso, usa no chaveiro para lembrar da gente. Tá bom? Eu amo a natureza, tem isso que isso aí eu acho que é mais importante porque se trata disso a ornitologia, amor à natureza. Certo. Também uma cadernetinha do criador para você anotar alguma coisa que eu estou pensando. Não, muito. Preve, pessoal, essa aqui vai ter o Bill junto, hein? É verdade. Vários outros produtos. Muito obrigado, muito obrigado, é um prazer receber vocês. E a sapodinha nossa com os kits também. Tá bom? Levou surpresa receber toda essa turmada? Com certeza. muito obrigado pela visita, sejam sempre bem-vindos, né? Aqui, além de ser um lugar de criar canaio, é um lugar de receber amigos, né? E sejam realmente sempre bem-vindos quando estiverem pela região aqui. Maravilha. E agora, para encerrar esse vídeo, eu agradeço a audiência de todos vocês e vamos à nossa equipe junto com o Campo Ligênio e com o Douglas. Vamos. O pessoal que está aí merece, ó, uma salva de palmas. a todos os criadores do Brasil que estão aí porque o BIM é a vitrine dos criadores do Brasil. Legenda Adriana Zanotto